Malta, hoje temos aqui um episódio muito especial, porque vamos mostrar-vos uma coisa especial também. Um jogo especial. São todos muito especiais. Mas hoje é mesmo especial, porque hoje nós vamos ensinar, mostrar a todos os nossos subscritores, inclusive a Marta, como é que se apanham três armaduras muito especiais do universo PlayStation no jogo Ghost of Tsushima no Director's Cut. Ora, não sei se tem a noção disso, mas a Sucker Punch fez uma homenagem a alguns clássicos de PlayStation e por isso criou três armaduras especiais que nós, com o Director's Cut, podemos apanhar e para isso há uma espécie de enigma que tem que ser resolvido. Ou então, vem aí o resto deste episódio, porque nós vamos resolvê-lo por vocês, usando então aqui o save da Marta. E é tão fácil, não é? É tão fácil. É tão fácil. Já salta a parelha de Iki, que é onde eles adicionaram, neste Director's Cut, adicionaram nesta ilha. Eu acho que a forma como vocês se vão cruzar com estes locais, se for o mesmo que eu e a Marta, é que vocês vão ver um templo que não fazem a mínima ideia para o que é que ele serve. Tem lá uma espécie de um poema, um enigma. Exatamente. E depois ficam ali a olhar. Eu tentei matar os corpos. Para não ficar a olhar, ainda tentei interagir muitas vezes, acho que é neste aqui, no Altar das Cinzas, tentei, exatamente, Don Rodolta do Pai, tentei atacar o corpo que estava lá em cima, tentei tirar a espada, fazer um monte de coisas. Mas isto realmente são aqui umas, eu acho curioso, quem descobriu isto a primeira vez, porque depois é que partilham na internet, e são coisas mesmo, um bocado repuscadas. Mas depois quando fazemos, pensamos, ah, realmente, faz sentido. Faz sentido. Não chegava lá na mesma. Exatamente. Não chegava lá na mesma. Então vamos lá. Mas pronto. Votas tem agora neste momento o mapa de Ikki, já agora vamos vos mostrar a localização deste primeiro. É o Altar Manchado de Sangue. Este foi o primeiro que eu me cruzei. Tem uma árvore, exatamente, com aqueles corvos ali. Olha lá para cima. Ah, exatamente, foi este sim senhora, foi este também que eu... Lá em cima tem corvos e não há corvos no jogo. E ali há corvos, então eu pensei, vou matar corvos. Pronto. Eu fiz ao contrário, sabes que eu cheguei aqui, né, que é aqui que tu apanhas o Altar, e vi os corvos ali e tentei disparar flechas para ali, não estava percebendo se era para... Pronto, para entrar com os cadáveres e não funcionou. Exatamente. Mas já descobrimos que não é nada. Exatamente. Então, este é o sítio onde vocês apanham uma das primeiras armaduras, eu não vou dizer já qual é que é o jogo. Nós temos, agora já não está lá porque a Marta já apanhou, mas há um scroll, um pergaminho ali atrás da estátua, que tem um pequeno enigma. Queres mostrar só o enigma, só para a malta que está lá em casa acompanhar? Sim, era isso que eu pensava que era ali, mas não estava a encontrar. É atrás. Vais às opções, tens que ir às opções. Ah, já. Ele estava ali, mas como já apanhas... Ah, como já apanhei, já não se vê. Ora, então diz ali, nasce uma flor, comida pela morte, pelo sangue mau, foge do fim caçador, derrota a fraqueza. E agora vocês disto têm que perceber o quê? Que têm que ter a armadura do Kensei, né, vamos fazer isso agora. Ah, espera, era aqui no menu. Mas lá então, ali, o conjunto. Eu tenho as vestes de viajante, vou pôr as do... Acho que é mais cá em cima. Está aí, o Kensei. O Kensei, exatamente. E agora, o que é que nós temos que fazer? Temos que chegar àquele espaço, todos eles têm uma coisa em comum, que é o que vocês têm que fazer é na traseira da estátua. Portanto, a primeira coisa que têm que fazer aqui é perder alguma energia. Exato, vou saltar aqui para este lado. Portanto, a Marta tem a energia toda, vai saltar daqui lá para baixo para tentar perder só um bocadinho, basta só um bocadinho. Para aqui, está bom, está? Sim, pode saltar lá para baixo. Isso. Ok. Se calhar foi ainda... Usa, 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 recupera, recupera. Tinhas medido que mas estava a saltar ali um bocadinho. Eu saltei da outra de baixo. Olha, pronto. O que é que a Marta fez? A Marta curou-se atrás da estátua. Quando te curas atrás da estátua... Olha só a animação disto. Recebe então a armadura. E eu vou deixar a malta lá em casa a tentar perceber que jogo é que é. Porque acho que é óbvio quem jogou o jogo percebe qual é que é o jogo a que se refere e se vocês ainda não descobriram, vamos dar alguns segundos ou dizemos já? Vamos dar uns segundos. Vamos dar uns segundos. Enquanto isso, vamos já mostrar o próximo tempo. Ah, ok. Então é mesmo assim. Não sei. Então mostra lá a armadura. Vou mostrar aqui a personagem, exatamente. Vou primeiro mostrar a armadura. Agora já está ali a veste de Yarnham. Portanto, quem já jogou o jogo já percebeu. Estamos a falar do clássico Bloodborne. É uma armadura que vocês conseguem apanhar aqui e que lembra o universo de Bloodborne. Há mais dois templos. Vamos passar já para o próximo. Vamos ao próximo. Qual é que é a esquerda? Debaixo ou de cima? E fica concluído, não é? Parece algo a dizer concluído. Exatamente. Aparece ali o... Vamos agora aqui. Tens um aqui embaixo. Vamos já ler o poema desse. Esse diz... Pedras não mudam nem o colosso morto por uma alma. Vem como a nabilina um fantasma sem sombra. Ok? Há aqui várias palavras que já indicam alguma coisa. Vamos ver se vocês olhando para o templo conseguem perceber mais alguma coisa. Vou mostrar aqui um bocadinho. Espera aí. Isto é a entrada do templo. Não estou toda. Vem lá em cima. Vou subir. Exatamente. Mostrar. E agora esta imagem que está aqui verde, esta marca, este grafite que está aqui... Já mostra aqui algumas coisas. Já tem assim um padrão que pode ser reconhecido por alguns jogadores que jogaram um clássico de Playstation, que já vamos saber qual é. E o que vocês têm que fazer então neste templo é novamente atrás da estátua. Portanto, aqui. Exatamente. Então tem uma espada aqui. Eu tentei tirar também. Tentei eu aqui neste. Exatamente. Também perdi que imenso é para tentar tirar a espada, ver o que é que acontecia, mas nada. Ora, então aqui temos que pôr a farda. A farda. A armadura do fantasma. Que dizia mesmo no poema, não é? Falava num fantasma. Falava também de um colosso. Falava também de uma sombra. E agora? E agora? Este aqui é o que nós temos que lançar a bomba, não é? Exatamente. Então agora vem... Não, é. É, não é? É, exatamente. É lançar uma bomba. É lançar uma bomba de fogo. Fumo. Ok. Então, peraí. Aqui. Agora a bomba de fumo já está. Ok. É aqui neste. Ora, aí está. E ao fazerem isto, vão então ser imbuídos do espírito de uma nova armadura e tentem lá descobrir qual é que é o jogo. Este acho que é o mais óbvio, apesar de tudo. Quer dizer, não é qual é o jogo mais óbvio, mas quando olhas para a armadura, acho que mais que é o do colosso. Portanto, estamos a falar de sombra, estamos a falar de colosso. É uma armadura, claro, alusiva ao Shadow of the Colossus. Aliás, basta mostrar lá a armadura, então. Ali a cara de um colosso, todos aqueles padrões na armadura. E a máscara, não é? Isto, basicamente, estas armaduras, só para saberem, não têm uma... Não defendem mais, nem atacam mais. É uma espécie de fato novo para estas três armaduras, nomeadamente a Cansei, o Fantasma. Sim, aqui é uma comemoração também, não é? Exatamente. E vamos agora para o último, então, que está ali em cima. Vamos ler o poema. Nasce o fruto que cresce de uma semente, filho distante. Honra à luta do teu pai, mostra a tua força. Isto é uma saltar de cinzas. Eu aqui, esta, depois de ter resolvido, fiquei... Hum, esta era tão óbvia. Mas ainda se torna mais óbvia quando vocês lá chegam. Olhem bem para o que é que está aqui à volta do... Uma árvore, uma palma de uma mão amarelo, um machado... E estamos a falar de cinzas, não é? E estamos a falar de cinzas. Vamos mostrar aqui a estátua. De um pai, de um filho e, portanto... Honrar... Vamos, então, para a traseira da estátua e o que vamos fazer aqui é pôr a armadura do Sakai. Que é da nosso clã, não é? Por isso é que é esta a escolhida. É de família, não é? Exatamente. E agora vamos fazer aqui uma manobra que é tirar a espada. Estamos prontos. Estamos prontos para receber o espírito desta terceira armadura especial. Se não perceberam ainda, olha a música. Já está, dá também. Pois é. A música toca aqui o tema de God of War. Estas pinturas, não é? As pinturas dizem tudo. Quer faciais, quer na armadura. Portanto, temos aqui uma armadura especial. Forjá-la no fogo e no sangue. Dedicada, então, a God of War, espartano. E ficam, então, assim, com três armaduras novas. Com três armaduras que celebram estes três jogos PlayStation. O Bloodborne, o God of War e o Shadow of the Colossus. E é uma forma também de jogar diferente neste mundo de God of Tsushima, que por si só já é muito diferente. Já é muito bonito. Eu gosto quando fazem este tipo de dissereques, não é? Nos jogos. Aproveitam os jogos para colocar depois outros jogos também. Títulos, grandes títulos da PlayStation. E acabas por ficar aqui com armaduras que depois te extinguem. Enquanto estás a fazer ainda as tuas quests, não é? Eu já terminei. Mas, mesmo assim, eu gosto sempre de andar aqui a explorar outros capacetes, outras armaduras. E continuar a passear, a tirar as fotografias. Mesmo um jogo que muitas pessoas também usam para tirar as fotografias. Acaba por ser aqui mais umas que podem usar. Sabe que eles dizem que a próxima armadura é a do Ratchet? Com orlinhas. É. Imagina lá o Ratchet. O Ratchet também está a... Se fosse assim do Clank, se calhar a armadura é um bocadinho mais sólida. Fica à ideia. Fica à ideia. Fica à sugestão. Bom, malta, espero que tenham gostado deste vídeo, que certamente ajudará muito de vós. Tenho mais armaduras, mas... Agora vai para casa experimentar. É igual eu vou, olha lá, olha lá, amostrar os amigos. Amostrar os amigos, exatamente. Olha, espero que também tenha sido útil para vocês. Se o foi, não se esqueçam de subscrever o canal, acompanhem os vídeos todos, porque há mais dicas e mais tops e mais programas ao vivo para vocês, está bem? Totalmente, é só continuar a acompanhar. Fica um grande abraço para todos os nossos colegas exploradores e muito especial para quem na ilha de Iki vai experimentar estas roupas novas. E desvendar estes santuários. Isso. E desvendar as roupas novas. E desvendar as roupas novas.